Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá se aproximando do final de semana. No final de semana a gente já sabe o jogo do Furacão, o Campeonato Brasileiro, a competição que nos resta, né? Já que o Atlético ainda não chegou em final de Libertadores, chegou em final de Copa do Brasil. A meta é focar no Campeonato Brasileiro e a gente tá vendo o Campeonato Brasileiro se abrindo cada vez mais pro Atlético ter uma esperançazinha pequenininha, pequenininha de Libertadores, mas dependendo dos resultados, dependendo se o Atlético for ganhando as partidas, essa esperança pode aumentar cada vez mais, né? E o jogo de domingo, 7 da noite contra o Ceará, é um confronto direto pra esse sonho de classificação pra Libertadores se consolidar de vez e é um jogo que vai ser muito difícil, né? Como eu falei, é um confronto direto, é um famoso jogo de seis pontos, é um jogo pro torcedor do Atlético ver uma sensação de jogo importante. Acho que o torcedor do Atlético viveu muito isso em 2019, em 2020 não viveu tanto, o time não acabou se classificando ali em Libertadores pras fases seguintes, Copa do Brasil também já foi eliminada de primeira pro Flamengo, então aquela sensação de, pô, vamos pegar um jogo grande, um jogo bom, se o Atlético ganhar vai ficar boa a situação, eu acho que é muito legal. E é um jogo que eu tenho estudado muito, assim, porque acredito que os detalhes vão consolidar uma vitória do Atlético ou uma possível vitória do Ceará, a gente torce pra que isso não aconteça, mas não dá pra ignorar o fato do Ceará ser um time muito organizado, o trabalho do Guto Ferreira é um trabalho muito bom, inclusive era um dos nomes que eu gostaria no Atlético, então acho que a gente precisa entender quais meandros assim a gente vai conseguir explorar do Ceará, porque é um time que joga de maneira muito parecido com o Atlético, a gente vem batendo nessa tecla, é um time que tem, eu acho, um desempenho até melhor que o do Atlético, mas se for levar em consideração, a estratégia mesmo, o estilo de jogo é o mesmo, se você comparar ali jogador por jogador, até o posicionamento em campo é muito parecido, mas eu acho que existem detalhes que levam o jogo de uma maneira diferente, e um detalhe que eu trouxe aqui, eu vou pegar a ajuda do computador pra ir trocando ideia com vocês, que eu cheguei numa conclusão aqui, desde o jogo contra o Fortaleza, desde o jogo contra o Fortaleza, que foi um jogo que o Atlético acabou virando, foi aquele jogo significativo ali da rodinha e tudo mais, o Bergson abriu o placar em Carlos Eduardo e Canato Kaiser, nossa amada dupla de ataque, acabou virando o jogo, sair na frente é algo muito significativo, abrir o placar pra essa estratégia de jogo do Atlético é algo muito significativo, por quê? Porque o Atlético joga de maneira reativa, explicando aqui mais ou menos o que é maneira reativa, com as palavras mais simples possíveis, joga no contra-ataque, se abrir o placar, fecha a casinha, o adversário vai ter que vir e vai sobrar espaço pro Carlos Eduardo explorar, pra transição dos laterais, porque a gente vai ter Kelvin e Águin, então um ponto pra se pensar, a gente vai ter os laterais ali duas flechas ainda e voltando, sabe? Então, sair na frente é algo muito relevante. E levando em consideração o Palmeiras e o Ceará, um jogo que o Ceará acabou ganhando, mas foi um início muito intenso contra o Palmeiras, 20 minutos ali de uma pressão gigantesca até abrir o placar no gol do Lima, no Evo, ali no Gustavo Scarpa, então eu acho que você vai ter o Atlético querendo abrir esse placar, o Ceará também querendo abrir esse placar pra ter esse comportamento mais confortável de abaixar as linhas, de jogar de maneira defensiva, lembrando que os dois jogam de maneiras bem parecidas, mas vai ser o Ceará tentando ser o máximo ofensivo que pode e o Atlético tentando se defender e explorar os espaços, porque eu acho que em nenhum momento do jogo vai sobrar tanto espaço quanto nesse comecinho da partida, onde o Ceará vem com tudo de maneira intensa e eu tenho convicção que vai repetir o mesmo comportamento do jogo que foi com o Palmeiras, porque até o Muto Ferreira já fala, agora que a gente vai ter 45 pontos, agora que a gente alcançou o nosso objetivo, acho que a gente pode ser mais ousado, né? Então essa é uma visão do Ceará. Então vou lembrar os jogos aqui, que a gente ou venceu ou empatou, valendo um bom resultado, saindo na frente. Contra o Goiás, 1x0 pra gente, a gente sai na frente. Contra o Galo, 2x0 pra gente, a gente sai na frente. Contra o Santos, 1x0 pra gente, a gente sai na frente. Contra o River, um empate de 1x1, a gente sai na frente, acabou se dando empate ali no finalzinho, mas foi um jogo muito bom do Atlético também, que conseguiu se colocar numa posição confortável. Um jogo que eu não acho que é um bom exemplo foi o jogo contra o Fluminense, a gente saiu na frente no Maracanã, mas acabou tomando uma virada. Mas vamos falar rapidamente disso. Contra o Argentino, 1x0, a gente sai na frente. Contra o Vasco, 3x0, a gente sai na frente. Contra o Botafogo, 2x0, a gente sai na frente. Quando São Paulo foi 1x1, mesma coisa do River Plate, foi um jogo que o Atlético se comportou muito bem, que o Atlético jogou muito bem contra um time de um nível superior e acabou saindo na frente, mas o resultado não foi um dos melhores possíveis. Mas São Paulo ameaçou muito pouco, porque o Atlético estava nessa posição de conforto. E Flamengo, 2x1, a gente saiu na frente, tomou o gol e acabou desempatando. Então, eu acho que muda o contexto da partida você abrir o marcador. Muda o contexto da partida você não desperdiçar a sua primeira chance. Confiança do seu time eleva de uma maneira abissal. Então, não estou falando nem apenas de estratégia, mas também da questão pessoal dos jogadores. Os jogadores se sentirem mais à vontade, mais confiantes, mais firmes, para disputar um jogo que, eu repito, o Campeonato Brasileiro não é mata-mata, não tem como ser um jogo eliminatório, mas é um jogo de uma importância, sim, que pode eliminar o Atlético de uma briga por libertadores. Então, precisa ser levado de maneira muito séria, muito intensa e tudo mais. Então, pensando nos detalhes, estudando o Ceará, imaginando esse começo intenso, certamente é um fator que eu acho que o Atlético precisa explorar 15, 20 minutos ali, tanto com o Carlos Eduardo, quanto com os nossos laterais. O torcer para o Unicão está no dia inspirado, vem jogando muita bola e sempre o Kaysernal na frente, mas vai ser uma final no Castelon, vai ser uma final, sabe? E a gente precisa lidar esse jogo entendendo muito bem os detalhes. E para isso, seria excelente começar abrindo para cá. Beleza, rapaziada? Primeiro vídeo do dia, a gente vai ter conteúdo para cacete, vocês já estão acostumados, livezinha daqui a pouco, dois vídeos ao longo do dia, livezinha à noite, não porque é sexta-feira, que aqui a gente não vai trabalhar muito, pelo contrário, a gente trabalha para cacete, é final de semana, é tudo mais, porque a gente quer deixar você, o torcedor do Atlético, bem formado, beleza? Tamo junto, Anajiu!